Quando você melhora, você quer ajudar o outro a melhorar. Essa é a minha paixão, é por isso que eu tô aqui todo dia. Porque é tão bom quando a gente se reconhece, quando a gente tá ruim e tem técnica pra tratar, e aquilo passa assim, ou quando a gente tá ruim e não é uma coisa que dá pra tratar, mas é uma coisa que eu tenho que lidar, mas eu sei lidar, eu não entro em pânico, em desespero, em crise. Porque eu sei lidar, porque eu sei me conectar, porque eu sei me conectar comigo, pra me conectar com a espiritualidade, não é pra fora, é pra dentro. Ela não tá lá em algum lugar, porque não existe esse tempo, ela está aqui, de acordo com a minha conexão. E aí eu uso em mim. E quando eu melhoro, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto livre pra ser o que eu sou, porque eu só sinto bem quando eu posso ser o que sou, lá dentro do meu coração. Independente do que o outro tá pensando, mas eu não preciso machucar o outro, eu posso ser o que sou sem ferir o outro. Aí é que tá a grande sabedoria. Sabedoria não tá na cabeça, isso é banco de dados. Banco de dados é só entrar no Google, só pesquisar. Sabedoria é quando passa da cabeça e entra no coração. E aí você incorpora. Porque o primeiro espírito que você tem que incorporar é o seu. Ah, entre seu medo dos espíritos incorporar. Então, não dê vazão pra outro espírito entrar. Incorpore você mesmo. Incorpore o seu espírito, seja a sua essência. E aí não tem espírito que vai entrar. Você pode até sintonizar, pedir informação. Você pode até sentir uma coisa ruim, mas eu faço tratamento, eu sinto energias ruins. E nem por isso elas me invadem e consomem a minha vida. Isso é só uma questão de aprendizado. E isso é conhecimento, sabedoria, que vem do coração. E sabe o que te protege? O seu autoconhecimento. O seu autoconhecimento. Tchau.